Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga, ela joga... O vídeo de hoje é Mudamos a Cor da Água da Fonte! Temos aqui nossa famosa fonte, já colocamos sabão nela, já colocamos orbs nela, se você não assistiu, assista, tá? E hoje vamos mudar a cor da água da fonte. Eu não sei se vai dar pra gente ver nítido, sabia, gente? Eu tava com essa certa dúvida, por quê? Porque o azulejo é azul, porque o azulejo é azul. Mas assim, dá pra ver a transparência da água, então acredito eu que talvez dê pra ver, sim. Enfim, já revela a cor, mas vem pra cá, Glendinha, Locke, Thaís, Jean e Aila! E aí, galera, tudo bem? Ó, quando a gente entrar, talvez a gente também fique da cor da água, que vai ser amarelo. Então talvez seremos uns síntomas aí. Ah, gostei. Acaba que é isso. Acaba que é isso. Então, ó, pessoal aí do cabelo lá, claro, prende, tá? E se vocês quiserem... É verdade. Estonks. É verdade. Estonks. Estonks, então, beleza. Então não vou prender, não. Bom, gente, se vocês quiserem, a piscina também, de outra cor, só deixar 100 mil likes que a gente vai e traz uma cor. Talvez uma cor mais forte, quem sabe um vermelho pra piscina. Rosa. Rosa. Rosa, não sei. Mas pra fonte vai ser amarelo. E pra isso estamos aqui, ó, com duas garrafas de anelina. Mano, isso aqui é uma garrafa, né, mano? Que isso? Eu achei que corante só vendia com as pequenininhas, sabe? Eu achei que era só com as pequenininhas, mas assim, né? Bom, então, corante amarelo. Vamos jogar na fonte e ver como vai ficar. Amarelo gema. Já vai deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona, Camila Amoros. Esquitamos dois vídeos por dia. Vem, 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 vem. Sábado, domingo? Um. Vamos embora, então. Vamos começar a jogar na nossa fonte. Mano, é muito forte. Se liga, é muito forte. Ó, vem cá pra vocês verem que eu vou mostrar caindo na minha mão. Vamos ver se vai ficar. Ó, vou jogar aqui na minha mão. Mano, parece um laranja, vermelho, olha. Parece mesmo. Nossa. Olha a mão, gente, vai ficar, viu? Se liga, vou lavar. Nossa, vai manchar nosso corpo. Vai. Mas, assim, deve ficar coisa de um dia, dois dias, talvez. Eu chuto uns três. Sério? Eu chuto. É porque, né, hoje é quinta-feira. Dois dias, dá pra fazer. Sextou. Hoje, meia-noite, três sextões. Sextou amarelo. Você é pesada. Você não sabe o que a gente passa. Vai ficar assim. Para, Taí, você não quer nem ficar pensando nisso. Só vamos, só vamos. Vamos embora, vamos tacar nosso corante. E temos que arrumar uma coisa pra misturar também, né, gente? Porque olha como que ficou. A gente entra e mistura. Boa. Nossa, o que é isso? A gente faz tipo uma correnteza Então fechou Vou começar jogando aqui Vem comigo Estou achando que uma garrafa Já vai preencher essa fonte Caraca Pronto Completamos a fonte Será que é assim que é o bronze? Que faz artificial É, você vai ver como você vai ficar Bronzeadíssima Bom, vamos então pra segunda E aí a gente começa Mas deu pra ver já, né Tá bem nítido É muito forte Imagina a piscina vermelha Deixa o like Deixa o like, sério Seguinte Acabou que a gente tinha esquecido Carfonte, ela se liga, né gente Então assim, às vezes nem vai precisar da nossa perna Pra ficar, né, misturando Só ligar a fonte Mas ó, eu vou jogar Mas meia garrafa aqui pra gente entender É porque ali eu tô vendo um buraco assim Mas precisava jogar no meu pé Você lava disso aqui? Tá achando ruim? Não Não Ai meu Deus Jean, Jean, Jean Jean Caiu nele, caiu nele, caiu nele Caiu, olha que vem cá Caiu Caiu Nossa, safada, Camila Vai fazer o short Ah, meu Pera Novinho O short O short Tá quase andando sozinho Açaí, o short novinho O short do Jean Meu short é novo Ah é Bom, vamos ligar a fonte então Eu acho que agora foi Você viu, né Comando da voz aqui Mano, a gente tá vendo A água que tá subindo Um pouquinho amarelinha, vai Olha Olha que legal Tá aparecendo xixi Tá aparecendo xixi, gente Enfim Vamos jogar o resto Já tá muito amarelo Tá, tá muito amarelo Olha que doido Caraca, Camila Agora eu tô Vamos jogar mais então, ó Vamos jogar tudo, gente Né, a gente comprou duas garrafas Vamos dar assim, tá Bom, gente Fiquem com o resultado Agora da fonte Bom, gente Quem vai entrar agora? Geão Geão Já caí Se a outra já entrou, já entra, pô Eu acho que agora que o corante misturou com a água Não vai ficar assim, ó Quero concentrado e assim Quero assim concentrado Que ele ficaria Só vamos, né, galera Aqui no caso daqui Aqui no caso daqui a pouco Quer beber água? É, tá parecendo um bebedouro, hein Então, ó, vou entrar Vai Isso tá parecendo um Big Victoria Nossa Cara, eu vou te falar que é muito divertido nadar numa água colorida É mesmo Um dia eu vi no Pinterest, sabe o que? Uma piscina preta Ai, eu já Eu já Eu já vi a minha Eu já falei Caraca, nu Só que aí Eu até tinha falado Eu até tinha pensado assim Eu tinha pensado assim Nossa, será que é azulejo preto? Mas pode ser Mas também pode ser água preta Não, pode ser água preta Eu tô com a bunda Ô, louco Meu Deus, velho Não, não Cabe lá Cabe lá Cabe lá Gente, esse vídeo é idiota, velho Amei Olha lá O cara solta, velho O cara solta a brava, velho Tô fazendo nada Ninguém fez nada com ele Vamos ver se você se tomarelo Vem cá Vamos ver se você se tomarelo Não Gente, perda Ah, velho Eu achei que você ia ficar um simples Se você aceita um dia a gente passar corantinha Não, eu não aceito Ah, Jean, viu Você aceita, grandinha Eu não entrei Se você é fulvo Sério? Se você é fulvo Então tá, já fechou Mas você vem fazer primeiro Não Aí não Se você for, eu vou, é justo É no mesmo vídeo É primeiro fulvo Gente, eu vou ficar Ai, gente Ai, ele entrou Ninguém me botou Que negócio, né? Peraí 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 Ô, Tião Cuidado pra me machucar, Leão Ô, velho Parece um xixi, parece Fica meu cabelo, pelo amor de Deus Parece um xixi, parece, vai Parece um xixi, parece Não, parece uma privadona Mas eu achei bonito Gente, uma privadona gigante Eu nunca mais não consegui esquecer Mas eu vou te falar que, de fato Fica muito bonita a piscina colorida Eu quero muito ver a piscina vermelha E outras cores que vocês quiserem A gente pode fazer preto mesmo Igual eu falei Nossa, preto Dá medo, hein O preto deve ser muito coisa Deve ser muito legal Bom, gente Vamos Vocês querem curtir mais um pouco Nossa fonte? Então vai, então vai Eu não vou não Eu não vou não Tô com medo real De mostrar meu cabelo Gente, o Renato Tá sentindo Que tá fazendo xixi Ô, meu Deus Mas que coisa A gente tem que clame Eu até Não, mas a gente Só vou na cara A fonte Sempre alguém vai se ferrar Lá no meio Sempre Ó, a gente vai tentar fazer agora Um redemoinho Que chama? Se a gente olhar Todo mundo junto Então vamos Todo mundo entrando E vamos ir andando No mesmo sentido Pra gente ver Depois alguém se joga, né Pra gente ver se vai E vamos Eyes in the sky Gazing far Into the night I raise my hand To the fire But it's no use Cause you can't stop it From shining through It's true Baby, let the light Shine through Música Música Tô com vozinha É isso aí! É isso aí! É isso aí! Olha isso! O que é isso? Olha só! Olha só! Eles estão aparecendo sims! Está aparecendo sims aqui! Olha gente! De frente! Caraca! a gente conseguiu fazer o redemoinho vamos mais uma vez quem vai jogar agora você? só demorou, então vambora olha, incrível, caramba só vou cuidar de bater a cabeça mas ele foi inteligente, ele foi dando uma viradinha nossa gente, na hora que ele pulou, ele jogou caiu ela por mim, aqui também no meu rosto mas ainda bem que dissolveu, eu acho que não pega mais a piscina pode ser aqui vermelha por ser forte pode ser, mas aqui é muita água verdade, verdade bom, então tá isso que isso, não é nada ó gente, vamos ver a sola do pé de vocês vamos ver se ficou amarela, vem cá ah, do meu tá um pouco do meu tá um pouquinho não, tá parecendo que a gente andou na terra de fazenda acabou de feidar, sabe quem tá com a mão amarela? minha mão não tá amarela não, meu tá porque eu joguei ah, é porque você pegou, verdade, verdade bom gente, então fonte estreada na cor amarela se vocês quiserem a gente faz outras cores e também fazemos na piscina então deixa semi-like, comenta muito se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo se perdeu, faça maratona, Camila Loures isso que eu deixei de curtir meio-dia isso é super meio-dia e curte, tá? e curte porque eu quero muito ver da piscina não, eu quero muito mesmo não, na moral mas você pode fazer um candy color também assim, ó todo não vai dar certo não vai ficar muito é verdade lembrando que não haverá desperdício de água, tá gente? essa água tem como ser tratada e ser limpa igual quando a gente botou sabão aqui na piscina tudo arrumou tava chique de novo bom, foi esse o vídeo um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau corre pra assistir os outros dois vídeos que eu tô indicando aqui e os outros do canal também então se inscreve aí